As imagens aéreas feitas pelas equipes de resgate mostram o exato ponto em que o ônibus parou depois de despencar de uma ribanceira. O veículo desgovernado desceu capotando por cerca de 50 metros e só parou ao lado de um riacho. Mais de 25 equipes, entre bombeiros e policiais, ajudaram no resgate. O ônibus tinha saído de Poçadas, na Argentina, e estava a caminho de Florianópolis. Mas a viagem foi interrompida em Alfredo Wagner, no quilômetro 109 da BR-282. Aqui deste outro lado a gente tem uma ideia ainda maior dessa tragédia. Vejam só a parte lá de dentro do ônibus. O teto acabou caindo, foi arrancado, muitos buracos, os bancos estão soltos, espalhados. Não tem nem corredor mais. Dos 42 ocupantes, sete morreram ainda no local e outras duas vítimas chegaram a ser encaminhadas para atendimento médico, mas não resistiram. Entre os mortos estão uma adolescente de 15 anos e o motorista do coletivo. 31 passageiros ficaram feridos. A carcaça do veículo foi retirada durante a tarde. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o IML de Lages, a 80 quilômetros do ponto do acidente, e os feridos para oito hospitais da região. Um inquérito policial e uma investigação já foram abertos para apurar as causas do acidente. Testemunhas relataram que o ônibus parecia estar sem freios.